Quando eu me sinto, eu me sinto, é impossível, eu me sinto, eu me sinto Da primeira vez, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto Agora já sei, que há uma que está aqui, eu me sinto Estar na estrela, que a gente se amou se dispostar O amor de teres a sufrir e teres, quando a noite de nós devolver Estar na estrela, que a gente se amou se dispostar Estar na estrela, que a gente se amou se dispostar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto